Eu sou neoliberais que estão formando uma fábrica de memes, uma fábrica de lagrações, uma fábrica de discurso pronto, que vem aqui, fala do rio. Eu queria explicar uma coisa, o MBL em si ele não faz meme, ele pega falas como a sua, o meme já vem pronto, ele só tem um vídeo.